Bom, um outro ponto que você não pode deixar de aprender e que cada dia vai ser muito mais comum você ver no PHP, na realidade, é ouvir falar do Composer, tá? O que é o Composer, na realidade? Não fique com medo do Composer, o Composer está aí para te ajudar e ele é muito fácil de ser utilizado e está ajudando muita gente a organizar a aplicação, ok? O que acontece? O Composer é um sistema de gerenciamento de dependências, eu vou acessar aqui o site getcomposer.org, ok? Ele é comprimido basicamente em um arquivo só, chamado composer.far, você chega aqui e clica em download, você pode baixar o Composer rodando um curl, rodando um php-r, ou até mesmo baixando aqui, né? Certinho para você conseguir pegar. E ele é um arquivo que ele vai fazer o seguinte, ele vai cuidar das dependências da sua aplicação. Como assim? Às vezes eu tenho uma aplicação, a meu sistema, que depende de uma biblioteca de um outro camarada, ok? Então, para não ficar perdido de como eu gerencio tudo isso, o que eu vou fazer, simplesmente, eu vou anotar no meu arquivo composer.json que eu dependo dessa outra biblioteca. E quando eu mandar instalar tudo isso, o que vai acontecer, simplesmente, ele vai baixar essa dependência e já vai deixar tudo configurado bonitinho para mim, ok? No próximo vídeo, você vai ver, do zero, como é que funciona essa inteligência toda do composer, como que ele organiza e etc. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!